Mulheres da Zona Rural de Guaxupé participam desde essa segunda-feira, 1º de agosto, do Multirão da Mamografia, realizado pela Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com o Hospital Regional de Câncer de Passos. A atividade acontece no Parque Mogiana, onde o caminhão Expresso Vida, equipado para atender ao público-alvo na realização de exames, estará disponível até esta sexta-feira à tarde. A Iniciativa da Saúde Pública Municipal e o Hospital de Passos tem como faixa etária mulheres com idades entre 40 e 69 anos, as quais são pegas em suas casas por transporte da Prefeitura, cadastradas e submetidas aos diagnósticos. Conforme a programação, o objetivo é atender 160 pessoas. Como é mulher da Zona Rural, a gente providenciou transporte para que elas viessem para a realização da mamografia, porque muitas delas não vêm justamente por isso, pela dificuldade de deslocamento, então a Prefeitura providenciou isso, que é um dos requisitos, do pré-requisito para o caminhão vir para Guaxupé. A gente vem pleiteando esse caminhão há muitos anos e vamos supor que falte alguma mulher da Zona Rural. Então o que é feito? É encaixado esse grupo de risco fora da faixa, que é quando a mãe ou irmã tem câncer de mama na faixa etária fora dessa de 40 a 69 e a gente também tem realizado a mamografia. É um grande ganho, é uma grande vitória do município de Guaxupé. Por quê? Porque elas realmente têm a dificuldade de acesso. E a gente não fez a divulgação porque é um evento fechado, é um evento restrito, com uma população pré-definida, não por nós, mas pelo Hospital Regional de Passos. Então a gente não divulgou e a gente vem aqui hoje para informar a população que isso está acontecendo. Todos os PSFs de Zona Rural, que é o do Taboão e do Arueira, estão envolvidos e toda a nossa equipe de agente comunitário está aqui, de enfermeiros, estão aqui para fazer o exame, a inspeção de mama, junto com o pessoal que está dentro do caminhão realizando a mamografia e também fazendo o atendimento da população ali na questão do cadastro. Evidentemente satisfeitas com a atenção do município para com o estado de saúde do público feminino da zona rural, mulheres beneficiadas comentaram. A importância é que a gente tem necessidade e para você estar vindo no posto é muito difícil e é muito importante a gente saber que a gente está sendo importante pelo povo que está procurando a gente. O município se importa com a gente, que a prefeitura se importa. Isso é muito importante para a gente, a gente se sente muito importante. É muito bom. Com imagens e entrevistas de Wade Carneiro, Aline Fernandes para o Jornal Jogo Sério de Guaxupé.